Talvez a sua dificuldade seja, Murilo, eu estou aqui estudando, aprendendo, escrevendo muita coisa, talvez você já escreveu muitas coisas no seu caderno, mas aí você se pergunta assim, mas e agora, como é que eu faço para treinar isso, para praticar isso? Você tem um espaço que você pode treinar comigo, com outras pessoas, um espaço onde você pode mandar áudio, mandar vídeo, treinar com outras pessoas, tirar dúvidas comigo, você está aqui nessa jornada, se você tiver dúvidas, você pode comentar aqui embaixo, mas imagina como seria se você tivesse uma dúvida e eu estivesse ali disposto a te ajudar de segunda a segunda, é esse nível de suporte que eu ofereço para os meus alunos lá na jornada do Zero Afluência, você vai ter acesso a essas aulas, mas você também vai ter acesso a mim, você vai ter o meu acompanhamento, o meu suporte para te ajudar, toda semana nós fazemos um encontro de conversação para a gente desenvolver exatamente tudo isso que você tem aprendido até aqui, talvez o que falta para você não é conhecimento teórico, o que falta para você é estar em um ambiente para usar tudo aquilo que você tem estudado, é por isso que eu estou fazendo esse convite para você, se você ainda não garantiu a sua vaga, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurelo.com barra desconto 50 off e garanta a sua vaga, para de ficar deixando para depois, talvez você está pensando assim, Ah, eu vou terminar todas essas aulas aqui primeiro e depois eu vou tomar a decisão, pense o seguinte, a sua viagem ela só começa quando você compra a passagem, quando você semeia, quando você investe, eu te espero do outro lado, bora, clica aí ó, para você sair aqui do YouTube né, para você aprender lá dentro da plataforma, com o meu acompanhamento, para você treinar a conversação comigo essa semana, o que você está esperando? Para de enrolar, clica no link aqui ó, fixado aqui no comentário do chat ao vivo ou aqui na descrição, o único link que tem aqui na descrição desse vídeo, clica aqui e vem estudar comigo, bora! Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, hoje mergulharemos mais uma vez no inglês da vida real, hoje pela primeira vez vamos analisar cenas de filmes e trechos musicais dentro da mesma aula, então já solta o like aqui embaixo, pegue seu caderno e bora estudar, hoje será uma aula mais avançada, com explicações mais profundas e mais técnicas que o comum, nós vamos estudar com o filme Procurando Dory, o Rei Leão, o Senhor dos Anéis e também com a banda Queen, então vem comigo porque hoje a aula vai ser level hard, let's go people! I'm all alone Where's everybody else? Your orange friends are on their way to Cleveland I found the octopus! Where'd he go? Mommy! Daddy! Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e hoje vamos aprender inglês com o filme Procurando Dory, vamos dividir essa aula em três partes, watch, learn and test, assistir, aprender e testar, e vamos começar assistindo com legendas em inglês, vamos lá! I suffer from short-term memory loss. Yes! That's exactly what you say! Ok, ok, we'll pretend to be the other kids now. Ahem! Hi Dory! Ahoy there! Do you want to play hide and seek? Ok! We'll hide and you count and come find us. Ok Daddy! No, no, not Daddy, I'm the nice fish who wants to be your friend, ok? Ok Daddy! No! I'm hiding! Now count to ten! One, two, three, um, four, um, I like sand, so you're gonna squish it. Mommy! Can I go play with them? I suffer from short-term memory loss. Aqui, quando a jovem Dory diz Remembery, esta não é uma palavra real. Como muitas crianças fazem quando estão aprendendo novas palavras, Dory está propositalmente combinando as palavras Memory e Remember. Como elas têm significados similares, Remembery. Contudo, a expressão correta que usaríamos seria Memory Loss, que significa perda de memória. Nós usamos as palavras short-term para descrever algo que não dura muito. Então, nessa situação, a habilidade da Dory para lembrar as coisas dura pouco tempo. Nós usamos a palavra pretend quando nos comportamos como se algo fosse verdade, quando sabemos que não é, ou seja, o verbo fingir. Pretend também é usado para se referir às coisas que são imaginárias ou não reais, tais como contos de fadas ou desenhos. Oi, Dory! Ahoy there! Ahoy there! É um termo náutico usado para atrair a atenção ou dizer olá quando alguém está em um navio ou em um barco. Ahoy there! Ahoy there! É especialmente comum entre marinheiros e piratas. O pai da Dory usa esse termo como um jeito brincalhão de dizer hello. E chega a ser engraçado, porque ao invés de estar em um barco, eles estão debaixo d'água. Você quer jogar hide and seek? Ok, eu quero jogar. Quando o pai da Dory menciona hide and seek, ele está se referindo a uma brincadeira de criança, onde uma pessoa cobre os olhos enquanto as outras pessoas se escondem, e depois tenta encontrá-los. Você e eu conhecemos como esconde-esconde. Vamos, vamos jogar hide and seek! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Real ou não, aqui eu venho! Ok, Daddy! Não, não, não é o Daddy. Eu sou o peixe bom que quer ser seu amigo, ok? Por que você acha que o pai da Dory diz No, não é o Daddy? Alternativa A, ele não é realmente o pai dela? Alternativa B, ele quer que ela o chame por um nome diferente? Alternativa C, ele quer lembrá-la que eles estão brincando de fingir? Tá certo, a resposta é a alternativa C, ele está fingindo ser amigo dela. I like sand, so you're my squishy. Aqui podemos ver o quão rápido a Dory esquece das coisas. Ela já havia esquecido que estava brincando com seus pais. Você pode usar a palavra squishy para descrever as coisas que são macias e molhadas, como a areia do oceano. Pode ser usado também para descrever as coisas que são macias, como certos brinquedos e comidas. Haha, isso é tão fã! Oh, então, squishy, o que é essa coisa? Vamos assistir a mais uma cena desse filme com legendas em inglês. Ok, estamos bem. Oceano! Get straight ahead, for it! Ah, estamos falando. Oh, uh-oh! O que você quer dizer, uh-oh! Oh, no, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Hank, eu vou pedir que faça algo louco! Eu estou ok com louco! Ok, Hank. Oh, não há caminho para fora! É over, eles vão para o chameleiro! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Get back! Get back! Nesta cena, Dory e seu amigo Hank estão freneticamente dirigindo um caminhão. Só para fixar, frantically significa fazer alguma coisa de modo apressado, geralmente de modo selvagem, porque alguém está empolgado ou confuso. Traduzimos para freneticamente, então eles estão freneticamente dirigindo um caminhão, através de um trânsito tentando chegar no oceano, para que então ela pudesse continuar procurando seus pais. Ok, we're good! Você pode usar a expressão, we're good, ou all good, para expressar que tudo está bem. Pode ser usado também para dizer para alguém não se preocupar em uma situação de estresse. Aqui, Floor It é uma maneira informal de dizer para alguém dirigir o mais rápido possível. Dory quer que Hank chegue ao oceano o mais rápido que ele puder, antes de serem pegos pela polícia. No entanto, to be floored significa estar tão surpreso ou tão confuso que você está incapaz de pensar no que dizer ou fazer a seguir. Exemplo, when I saw the picture I was completely floored. Quando eu vi a foto, fiquei completamente chocado. A frase, now we're talking, significa concordar com uma sugestão ou gostar da oferta de alguém. Como se fosse, ah, agora você está falando a minha língua. Aqui o Hank quer dizer que ele gosta e concorda com a sugestão de Dory em dirigir o mais rápido possível. Aqui estão alguns ótimos exemplos de falas conectadas. Você percebeu quando o Hank diz... Quando ele fala what do you mean, é pronunciado da seguinte forma. What do you mean? What do you mean? Vamos ouvir de novo. Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Dory também usa uma fala conectada quando ela diz... Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Lembrando que gonna já é uma abreviação de going to. Ela pronuncia I'm gonna ask you to. I'm gonna ask you to. Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Uh, there's no way out, it's over, they're going to fish tail. Quando nós dizemos no way out, queremos expressar que não há jeito de escaparmos de uma determinada situação. A frase get back tem muitos significados. Nessa situação é usada pra dizer pra alguém se afastar, porque estão em perigo. Porém, também pode significar retornar para um lugar. Por exemplo, it's late, I need to get back home. Está tarde, eu preciso voltar pra casa. Ou no sentido de receber ou ter algo de volta depois de haver perdido ou roubado. Por exemplo, I forgot my bag on the train and I don't know how to get it back. E eu esqueci minha bolsa no trem e eu não sei como pegá-la de volta. Agora vamos testar o que você aprendeu hoje. I suffer from short-term memory loss. Yes, that's exactly what you say. Okay, okay, we'll pretend to be the other kids now. Hi, Dory! Ahoy there! Do you want to play hide-and-seek? Okay, I love kids. We'll hide and you count and come find us. Okay, Daddy. No, no, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. No, I'm hiding. Now count to ten. One, two, three, um, four, um, I like sand. Sand is squishy. What is the opposite of squishy? When would you use this phrase? Now we're talking. Which of these words are similar to No Way Out. 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 Oh, no. Get back! Get back! Get back! I see trees are green Red roses too I see them blue Eu quero falar aqui com você que me acompanha aqui no YouTube com as aulas de inglês com filmes, inglês com séries, inglês com Shrek, inglês com Friends. Você que está aqui me acompanhando através dessas aulas que nós utilizamos para ensinar através do entretenimento, eu quero te ajudar ainda mais a você aperfeiçoar o seu inglês e também praticar, desenvolver as quatro habilidades do inglês, lendo, escrevendo, ouvindo e também falando. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você me seguir lá, teacher.murilo. lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não me segue lá ainda, corre lá, me segue e me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu quero te ajudar nessa jornada de aprendizado. Se por acaso você está com dúvidas, começando nessa jornada, dando os seus primeiros passos, querendo saber por onde começar, o que você deve aprender primeiro, o que é necessário, qual que é o filtro que é necessário fazer para você começar extraindo as primeiras informações dessa jornada. Eu quero te dizer que você estudar de modo aleatório na internet pode não ser tão produtivo quando você não tem um acompanhamento gradativo. Eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. Se você tiver alguma sugestão de cena, de filme, de série, de música para nós analisarmos aqui no canal, você pode me seguir lá no Instagram e me mandar a sua sugestão. Lá eu estou também respondendo dúvidas, respondendo todas as perguntas. De repente, algo que eu falei aqui durante a aula que não ficou muito claro, você tem a liberdade de me chamar lá e me mandar a sua pergunta, me mandar a sua dúvida. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse passo a passo de como aprender inglês e por onde você deve começar. Talvez em algum ponto dessa jornada você já deve ter se perguntado, o que eu devo aprender primeiro? Será que assistindo cenas aleatórias, aulas aleatórias, com filmes aleatórios, séries aleatórias, será que meu inglês vai avançar? Eu quero te ajudar a você construir uma jornada gradativa, dando ferramentas, dicas, utilizando as técnicas que eu utilizei para aprender inglês nessa jornada de aprendizado. Aprender inglês, sim, pode ser algo leve, pode ser algo divertido, pode ser algo prazeroso. Você pode sim usar o entretenimento, o universo em inglês ao seu redor para potencializar o seu período de envolvimento e de estudo da língua inglesa. E eu quero te ajudar nisso, nessa jornada da melhor forma. O meu convite aqui é muito simples. Vai lá no meu Instagram e me segue. Me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu estou aqui pra fazer por você algo que um dia também fizeram por mim. Alguém me ajudou, alguém segurou na minha mão e falou Murilo, eu vou te ajudar a se tornar fluente. Então conte comigo, eu estou aqui pra te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo together. Olha, Simba, tudo que a luz toca é nosso reino. Wow. Um tempo de reino de reino que o reino se levanta e cai como o sol. Um dia, Simba, o sol se levanta no meu tempo aqui e vai se levantar com você como o novo reino. E isso tudo será meu? Tudo. Tudo que a luz toca. Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com o filme O Rei Leão. Vamos dividir essa aula em três partes. Watch, learn and test. Assistir, aprender e testar. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá. Você está bem, filho? Eu acho que sim. Você quase morreu. Eu salvastei. Bem, Pumba, ajudá-lo. Um pouco. Obrigado por sua ajuda. Ei, onde você vai? Não há. Você, ele parece blue. Eu diria brownish gold. Não, não, não. Eu quero dizer que ele é depressa. Oh. Filho, o que está em você? Não, ele está no topo da food chain. O que está no topo da food chain? 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 O que está no topo? Quem importa? Eu não posso voltar. Ah, você é um outcast. Isso é ótimo. O que está no topo? O que está no topo da food chain? O que está no topo da food chain? O que está no topo da food chain? Não, não, não. Amateur, lie down before you hurt yourself. É, você tem que colocar a pasto da food chain? Olha, filho, bad coisas acontecem, e você não pode fazer nada sobre isso, certo? Right. Quando a world turns its back on you, você turn your back on da world. Well, não é o que eu aprendi. Então, talvez você precisa de uma nova leção. Repeat after me. Hakuna Matata. O que? Hakuna Matata. Isso significa não se preocupa. Hakuna Matata. Você está bem, filho? Eu acho que sim. Na cena A, Timão faz um monte de perguntas sem usar o auxiliar. Se você está se perguntando se está certo, omitir o auxiliar nas perguntas? Na verdade, não. Mas falantes nativos fazem isso o tempo todo, em conversas casuais. É fácil dizer se eles estão fazendo uma pergunta ou não, é só prestar atenção na entonação usada. Vamos ver alguns exemplos. Hey, vocês sabem como eu posso... Olha, amigo, estamos falando com a senhora, não com você. Ei, ei, você gosta de suas impressões? Ei, o que você está fazendo? Está indo. Agora, antes de pularmos para a próxima cena, você pode lembrar quantas vezes Timão perguntou sem o auxiliar. Então, como foi? Conte nos comentários abaixo se você conseguiu perceber isso em todas as perguntas. Você está bem, filho? Eu acho que sim. Você quase morreu! O que o Pumba quer dizer com You Nearly Died? Alternativa A Simba não teve nenhuma chance de morrer. Alternativa B Simba quase morreu. Alternativa C Simba morreu, mas por sorte voltou à vida. Nearly é o mesmo que Almost ou Closely. He's alive! He's alive! You idiot! You nearly gave me a heart attack! You happy? Hey, where you going? Nowhere. Gee, he looks blue. A interjeição de é um pouco versátil e pode ser usada como uma expressão de surpresa ou entusiasmo e até desapontamento. What are they? They're fireflies. Fireflies that got stuck up in that big bluish black thing. Oh, gee. I always thought they were balls of gas burning billions of miles away. A mask! What mask? Okay, I can't see a thing. Oh, gee. Hey, look! A mask! Read it! Se alguém looks, feels blue ou has the blues se sente triste e deprimido. We've decided to let our crazy, wonderful night together be just one of those memories you have and can call to mind when you're feeling blue or you're in the shower. Hey, he looks blue. I'd say brownish gold. No, no, no. I mean he's depressed. Oh. Pumba entendeu o uso de blue no sentido literal ao invés de interpretar como uma expressão idiomática. Portanto, ele está se referindo à cor atual do Simba. Algo interessante para analisarmos aqui, no entanto, é o uso do sufixo ish. Ele é usado com muitos adjetivos e os fazem significar algo ligeiramente ou razoavelmente. Em outras palavras, significa o mesmo que parcialmente. What makes you so sure? Oh, man. I've been able to observe them at a close-ish sort of range. Yeah? How close? Close enough and they're, you know, not so bad. No, no, no. I mean, he's depressed. Oh. Que bonitinho. A pergunta what's eating someone é usada idiomaticamente e significa o mesmo que what's bothering someone ou why is someone in a bad mood? Agora, é o timão que interpreta de modo literal e não como uma expressão idiomática. Contudo, podemos ver que ele faz isso intencionalmente, só para brincar com o significado dessa expressão. Food Chain é um modo de organizar os animais e plantas em um grupo no qual uma planta é comida por um inseto ou animal no qual é comido por outro animal e assim por diante. Conhecemos aqui como cadeia alimentar. Vamos checar a cena onde Mufasa explica a cadeia alimentar ao Simba. Mas, pai, não comemos o antelope? Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando moramos, nossos corpos se tornam de grado e o antelope com o grado. E, então, estamos todos conectados no grande círculo de vida. Estar no topo da cadeia alimentar significa que não há predadores para certos animais, que é o caso do leão. O oposto seria estar na base, lá embaixo da cadeia alimentar. Você pode dizer Who Cares? Para enfatizar que algo é irrelevante para você ou para qualquer outra pessoa. Significa quem se importa ou quem liga. Como uma alternativa, você pode dizer Why Should I Care? Por que eu deveria me importar? Se você por acaso chamar alguém de Outcast, essa pessoa não tem lugar na sociedade ou em um grupo em particular, por conta da sociedade ou o grupo recusar a aceitá-lo ou aceitá-la. Yes, I know I'm just an outcast I shouldn't speak to you Still I see your face and wonder Were you once an outcast too? What'd you do, kid? Something terrible. I don't want to talk about it. Good! We don't want to hear about it. Come on, Timon. Anything we can do? Not unless you can change the past. Unless é normalmente usado em frases condicionais. Você usa unless para apresentar apenas as circunstâncias na qual um evento que você está se referindo não vai acontecer ou quando a declaração na qual você está fazendo não é verdade. And he's going to order something something from our menu. And we'll have to cook it. Pumba fica um pouco confuso com as suas palavras novamente. A forma que ele coloca behind é representado como bottom ou butt significando algo como traseiro. Então o que ele diz aqui não faz sentido algum. o que ele deveria ter dito era to put something behind you que significa esquecer algo desagradável que aconteceu com você ou parar de ser afetado por isso. A expressão bad these things happen é comumente usada quando você quer confortar alguém por algo desagradável que aconteceu ou algo ruim que tenha acontecido. To turn your back on someone significa dar a volta e ir embora. No entanto essa frase é mais usada em seu sentido figurado. Se você virar as costas para alguém ou para alguma coisa você os ignora ou os abandona completamente. Dizem que Hakuna Matata é uma frase da língua sua ilha do leste da África significando sem problema ou sem preocupações e leva na boa literalmente Hakuna significa there's no ou there are no que quer dizer não há não existe e Matata significa worries preocupações it means it means no worries for the rest of your days it's our problem free philosophy Hakuna Matata when he was a young warthog e vamos assistir mais uma cena com legendas em inglês nope listen kid if you live with us you have to eat like us hey this looks like a good spot to rustle up some grub ew what's that a grub what's it look like ew gross tastes like chicken slimy yet satisfying these are rare delicacies mmm picole slimy yet satisfying listen kid if you live with us you have to eat like us hey this looks like a good spot to rustle up some grub o phrasal verb rustle something up é um modo informal de dizer que você está fazendo algo rapidamente normalmente uma refeição da comida que está disponível uma alternativa comumente usada para isso é o to whip something up se liga nesse exemplo olha que interessante a palavra grab é como chamamos um inseto no estágio em que ele acabou de sair do ovo também é um modo informal de se referir a comida a interjeição e é às vezes pronunciada e é usada como uma expressão de desgosto de nojo agora vamos assistir três diferentes cenas onde os personagens estão usando interjeições em qual delas o personagem está expressando desgosto es é s son desgosto eu não não acredito que desgosto é não 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 é nada nada O adjetivo slimy vem do substantivo Slime, o qual significa uma substancia liquida e pegajosa, que é desagradável de tocar, tal como o liquido produzido por peixes e caramujos ou a substancia marrom esverdeada encontrada perto da água. Satisfying vem do verbo to satisfy. Se algo é satisfying, isso faz você se sentir agradável. Em outras palavras, satisfied, satisfeito. Algo interessante de observar nessa frase é o uso do yet como uma conjunção. Ele significa o mesmo que and despite that, e é usado para adicionar algo que aparenta surpresa por causa do que você acabou de dizer. Vamos conferir esses exemplos. Se referindo a comida, delicacy denota algo estranho. Especialmente raro ou caro, que é bom de comer. Meu filet mignon com um pouco de frio, eu gosto disso. Eu gosto de um pouco de frio no meu steak, meu suave, suave, suave. Você é uma delicacia rara. Alex? 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 O que? Agora, vamos testar o que você aprendeu até aqui. Você está bem, filho? Eu acho que você morreu. Eu salvou você. Bem, Pumba, help. Um pouco. Obrigado por seu help. Ei, onde você vai? Não há. Ele parece blue. Eu diria brownish gold. Não, não, não. Eu quero dizer que ele é depressa. Oh. O que o Pumba quer dizer com What's eating you? Listen, kid, if you live with us, you have to eat like us. Hey, this looks like a good spot to rustle up some grub. Eww, what's that? A grub. What's it look like? Eww, gross. Oh. Tastes like chicken. Slimy yet satisfying. These are rare delicacies. Qual dessas frases abaixo é o oposto de preparar algo rapidamente? Slimy yet satisfying. Quais imagens representam slimy things? E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Você não vai passar! Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos aprender com o icônico primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Escolhemos duas cenas para estudarmos hoje. E você também terá a chance de testar o seu conhecimento no final com um quiz. Mas primeiro, se seu objetivo é entender nativos falando rápido, sem ficar perdido, sem perder as piadas, e sem legendas quando for assistir sua série ou filme favorito como o Senhor dos Anéis, eu vou te ajudar a fazer isso. Tudo o que você tem que fazer é clicar no botão de se inscrever e ativar o sino de notificações logo abaixo. Para que assim você não perca uma aula sequer com o seu filme, série ou música favorita e muito mais. Oh yeah! Ok, então vamos nos preparar para mais uma aventura. Vamos dividir essa aula em três partes. Watch, Learn and Test. Assistir, Aprender e Testar. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá! A história do Senhor dos Anéis se passa em um lugar chamado Terra-média. Sauron, o Senhor do Escuro, está procurando pelo um anel, o qual vai ajudá-lo a conquistar a Terra-média e as pessoas nela. Um dia ele vai descobrir que um hobbit chamado Frodo tem um anel em um lugar chamado o Condado. O Senhor Sauron envia os seus cavaleiros negros para encontrá-lo, e então força Frodo a fugir. Instruído por seu amigo, o mago Gandalf, Frodo deixa o Condado e vai para uma jornada com outros hobbits para levar o anel para um lugar chamado Valfenda, esperando que os elfos que moram lá ajudem a protegê-lo de Sauron. Na aula de hoje vamos ver quando Aeron, o Senhor de Valfenda, cria um conselho convidando todos os grandes líderes para se juntar a ele, e então discutir o futuro do Um Anel. Vamos assistir o começo dessa reunião icônica. Strangers from distant lands, friends of old, you've been summoned here to answer the threat of Mordor. Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it. You will unite or you will fall. Each race is bound to this fate, this one doom. Bring forth the ring, Frodo. Como podemos ver aqui, Elrond reuniu os líderes de todas as partes da Terra-média para formar um conselho e discutir o futuro do Um Anel. A palavra council refere-se a um grupo de pessoas selecionadas representando uma companhia, um país, etc., que se reúnem para discutir e tomar decisões importantes. As Nações Unidas tem diferentes councils, reunindo líderes de todo o mundo. Ou, por exemplo, nos filmes de Star Wars tem um conselho de Jedi, composto de doze mestres Jedi que governam toda a Ordem Jedi. Strangers from distant lands, friends of old. A friend of old é uma colocação poética, significando que alguém tem sido seu amigo por um longo tempo. A propósito, uma palavra que é comumente mal pronunciada por alunos é a preposição of. Não confunda of com a palavra of, certo? Lembre-se que a letra F aqui tem som de V. Of. Elrond conecta esse V com a vogal O de ode. Então nós ouvimos friends of old. Friends of old. Repita comigo. Friends of old. Quando você é summoned, convocado, você é urgentemente chamado para estar presente, geralmente por uma autoridade. Você pode ver bastante essa palavra quando você assiste séries e filmes épicos. A frase, the king summons you, significa the king is calling you. O rei está chamando por você. Confira esse exemplo com Game of Thrones. Nós podemos ver o uso da voz passiva nessa frase. Quando vemos a frase, you've been summoned, não é claro quem convocou os membros para esta reunião. O principal propósito da voz passiva é focar na ação, não na pessoa que executa essa ação. Nesse exemplo, podemos entender que foi Elrond que convocou os membros. Mas isso não foi dito explicitamente porque era sem importância ou irrelevante para a situação. Deixe-me te dar alguns exemplos usando o mesmo tempo verbal. I've been given two gifts recently. Me foi dado dois presentes recentemente. My mom has given me two gifts recently. Minha mãe me deu dois presentes recentemente. He's been promoted as content manager. Ele foi promovido a gerente de conteúdo. His boss has promoted him as content manager. O chefe dele o promoveu a gerente de conteúdo. Frodo has been entrusted with the One Ring. A Frodo foi confiado o Um Anel. Gandalf has entrusted Frodo with the One Ring. Gandalf confiou a Frodo o Um Anel. Tenha em mente que voz ativa é mais comum em conversas diárias. You've been summoned here to answer the threat of Mordor. Sauron, o Senhor do Escuro, está em Mordor. Se os heróis não pará-lo, ele vai destruir a Terra-média. Uma threat, ameaça, é uma coisa que apresenta perigo iminente ou perigo que está para acontecer. Um outro contexto em que você pode ver a palavra threat sendo usada é quando alguém está tentando intimidar outra pessoa. Confira esse exemplo com Harry Potter. To be on the brink of something significa estar prestes a experimentar algo, ou quase experimentando, geralmente algo desagradável. If you stand upon or stand on em um lugar, você está com seus dois pés em cima de algo. Por exemplo, quando você está em cima da mesa. Quando Erron diz que Middle Earth stands upon the brink of destruction, ele quer dizer que a Terra-média vai experimentar a destruição em breve, se nada for feito para parar Sauron. You will unite or you will fall. Erron está dizendo que se os membros não trabalharem juntos em unidade, eles não terão sucesso. To unite aqui significa unir as pessoas para um propósito em comum. Unite-nos. Unite-se, clãs. Each race is bound to this fate, this one doom. Bound é participio. Você sabe qual é o seu infinitivo? To bound, to bend, to bind. To bind significa ligar, no sentido de unificar. Também pode significar encadernar. Se você unir duas coisas juntas, você as vincula ou as conserta juntas. Como as páginas de um livro estão unificadas, juntas. Quando ele diz que cada raça está ligada a esse destino, ele está usando o termo figurativamente, para dizer que eles estão amarrados a esse destino de perdição. E não há como eles escaparem disso. A propósito, uma outra colocação avançada com essa palavra, é dizer que algo está bound to happen, prestes a acontecer. Se algo está bound to happen, é certo que vai acontecer. Por exemplo, His application was impeccable, so the university is bound to accept him. A aplicação dele foi impecável, então a universidade está obrigada a aceitá-lo. Each race is bound to this fate, this one doom. Doom significa destruição. Uma outra palavra que geralmente colocamos com doom, é impending, iminente, como uma iminente destruição. Impending significa algo prestes a acontecer. Confira essa cena de Friends, onde Chandler diz isso. Bring forth é uma frase arcaica e formal, que significa fazer algo acontecer, ou nesse caso, ser visto. Em outras palavras, Errand está pedindo para Frodo mostrar a todos o anel. Já que o Senhor dos Anéis é uma história épica, faz sentido que esse tipo de linguagem poética seja usada aqui. Uma frase mais comum é From this day forth, a partir deste dia. Isto significa deste dia há um futuro previsível, capaz de ser visto ou previsto. Qual é o outro modo de dizer From this day forth? From this day on, ou From this day forward? A verdade é que ambos modos estão corretos. Após a reunião com o conselho de Errand, todos os membros concordam com o mesmo objetivo, e nove companheiros de diferentes origens são chamados de A Sociedade do Anel. A missão deles é levar o anel à fortaleza de Sauron, para destruí-lo. Durante a jornada, eles vão enfrentar muitos perigos, e o portador do anel, Frodo, começa a questionar sobre o destino e a missão deles. Vamos assistir a cena em que Gandalf encoraja Frodo, em um dos momentos mais famosos e emocionantes desse filme. Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise can see all ends. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the Liviview. Bilbo was meant to define the ring. In which case, you also were meant to have it. And that is an encouraging thought. Do not be too eager to deal out death and judgment. To deal out é um phrasal verb que significa distribuir algo entre um grupo de pessoas. In this case, you are meant to be a punishment. In this case, you are meant to be a punishment. Even the very wise can consume all the animals. In this case, Gandalf is alerted Frodo to not be so critical and accept the fact that there are things in the world, além de nossa compreensão. A wise person é uma pessoa sábia. É alguém que tem muito conhecimento sobre o mundo. O qual geralmente foi adquirido pela experiência em primeira mão. The wood elves and the murkwood are not like their kin. They are less wise and more dangerous. Novamente temos uma estrutura gramatical interessante aqui, I wish mais simple past versus I wish mais past perfect, você pode usar essa estrutura para expressar arrependimento por algo ou para dizer que você queria que outra coisa tivesse acontecido ao invés disso, exemplo, I wish I had more time, eu queria ter mais tempo, você está dizendo que não tem tempo o suficiente agora no presente momento e você quer ter mais tempo, agora veja esse outro exemplo, I wish I had had more time significa eu queria ter tido mais tempo, você está dizendo que não teve tempo o suficiente em um certo ponto no passado, agora você está expressando arrependimento sobre algo que já aconteceu, este é o modo como Frodo usa essa estrutura aqui, no começo do filme o anel é confiado a Frodo e é responsabilidade dele levá-lo até Mordor para ser destruído, nesta cena em um momento de fraqueza, Frodo está expressando o arrependimento sobre ter lhe sido confiado o anel, por isso ele diz leia a frase abaixo e crie uma frase com I wish mais past perfect, usando as palavras em parênteses, vai lá, my laptop broke because it was too old, meu computador quebrou porque era velho demais, I wish I had bought a new laptop, eu queria ter comprado um novo laptop, que a gente fala aqui no português notebook né, I wish the ring had never come to me, I wish none of this had happened, ouça como a última frase soa, I wish none of this had happened, pronunciamos, I wish none of this had happened, so do all who live to see such times, but that is not for them to decide, all we have to decide is what to do with the time that is given to us, there are other forces at work in this world, Frodo besides they will live if you, se algo está at work, é algo que está em movimento, ou acontecendo, quando Gandalf diz the will of evil, ele está falando sobre o que que o mal quer, your will, é seu desejo, sua vontade, seu querer. You are great players, create new dreams to spur the minds of men, is that your will? It is. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. Gandalf diz a Frodo que ambos, ele e Bilbo, seu tio, estavam destinados a ter o anel. Quando alguém é meant to a fazer algo, é o destino fazer aquilo, no sentido de algo que deveria ser dessa forma. O mesmo acontece para coisas e situações, se algo está meant to be or happen, significa que está suposto a ser ou acontecer desse jeito. A propósito, você sabia que uma nova série do Senhor dos Anéis foi lançada recentemente? Se você gostaria de uma aula com essa série, deixe o seu comentário logo abaixo. Mas agora vamos testar o que você aprendeu nesta aula de hoje. To be on the brink of is the same as saying that letter A. Something is about to happen, letter B. Something will happen very soon. Ambas estão corretas. If something is bound to happen, it is Letter A. Certain to happen Letter B. Unlikely to happen Letter C. Possible to happen Bring forth the ring, Frodo. It is true. Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise can see all ends. Using the same structure you just saw, choose the correct option. I got home late because the movie was too long. I wish the movie... Letter A. Had be shorter Letter B. Had been shorter Letter C. Had been shorter Letter C. Had been shorter E é isso aí, se este vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula E hoje vamos aprender inglês com Queen Vamos lá Vamos dividir essa aula em três partes Watch, Learn and Test Assistir, Aprender e Testar E vamos começar ouvindo e assistindo com legendas em inglês Vamos lá I've made my dreams Time after time I've taken my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've made my dreams I've made my dreams I've made my dreams Black and blue To pay your dues Significa passar por muitos desafios e obstáculos na vida E ainda assim, sair deles com sucesso Em outras palavras, experimentar dificuldades antes de alcançar o sucesso I mean, this has been like my dream since I got my first Easy Bake Oven and opened Easy Monica's Bakery I mean, I would kill for this job I mean, I can totally do this job And God knows, I've paid my dues I've made my sentence But committed no crime Quando uma pessoa é culpada de um crime Ele ou ela tem que cumprir uma sentença Na qual geralmente significa ir pra cadeia por um tempo Como uma punição Se a pessoa cumpre a sentença É permitida retornar à sociedade como um indivíduo livre Podemos dizer que essa pessoa has done his or her sentence Ou seja, cumpriu sua sentença Fred, obviamente, está usando essa frase figurativamente aqui Ele poderia querer dizer que teve que enfrentar um monte de desafios e dificuldades Ainda que ele não tenha feito nada de errado And bad mistakes I've made a few A palavra mistake é um substantivo contável Countable words são palavras que podem ser contadas A few significa de pequena quantidade Nós usamos a few com substantivos contáveis Veja alguns exemplos A few mistakes A few books A few cars A few people A few laptops No entanto, se o substantivo for uncountable Incontável Nesse caso, nós usamos a little A little milk A little money A little sugar A little salt A little time Mas aqui está uma pergunta avançada pra você Qual é a diferença entre essas frases? I have a few friends E I have few friends A few tem uma conotação positiva Quer dizer que ainda que você não tenha muitas coisas Você ainda é feliz com a quantidade Então se eu digo I have a few friends Eu quero dizer que eu não tenho muitos amigos Mas eu sou feliz com o pequeno número de amigos que eu tenho Ou seja, eu tenho amigos o suficiente Por outro lado Feel Sozinho Tem uma conotação negativa Quer dizer que você não é feliz com a pequena quantidade Porque não é o suficiente Então se eu digo I have few friends Eu quero dizer que eu não sou feliz com isso E preciso de mais amigos Entendeu? The seventies were not a good time for the city or for the department Diaz ou Santiago never would have made detective And an openly gay man like me I never would have been given the command There were very few black detectives O mesmo acontece com A little E Little Veja essas frases We have a little time to finish the project Compare com essa We have little time to finish the project Novamente se eu disser We have a little time Eu quero dizer que Ainda que eu não tenha muito tempo O tempo que nós temos Ainda é o suficiente Para terminar o projeto Tem uma conotação positiva Mas se por acaso eu disser We have little time to finish the project Eu quero dizer que nós não temos tempo suficiente E vamos precisar de mais tempo para terminá-lo Não é o suficiente To have your share of something Significa ter mais que o suficiente de alguma coisa Ao ponto de você não querer aquilo mais Monica's restaurant got a horrible review in the post Yeah, I didn't want her to see it So I ran around the neighborhood And bought all the copies I could find Man, this is bad And I've had my share of bad reviews To have sand kicked in your face Significa ser insultado por outras pessoas Quando as pessoas são ruins com você Fred está dizendo que ele teve muitas pessoas sendo ruins com ele E que ele não quer ter essa experiência novamente Se você diz I've come through Você quer dizer que você foi capaz de experimentar dificuldades E ainda permanecer forte, confiante e bem sucedido Uma expressão similar com through É to get through something Na qual significa experimentar um desafio Ou uma situação de dificuldade E sair dela com sucesso Oh, não O que ele está fazendo aqui? Just keep playing Just keep playing Você vai passar por isso Você vai ficar bem Ok, obrigado Thank you Além de ser uma linda música, podemos aprender um pouco de pronúncia conectada com Love of My Life. Can't you see? Você vai juntar can't com you e pronunciar can't you see? Confira essa outra música do Queen chamada I can't live without you. E note como eles cantam as frases without you e let you stay. Don't take it away. Você vai pronunciar da seguinte forma. Don't take it away. Don't take it away. Imagine, thousands of people doing this in New Zealand. Huh? Well, what's the lyric? Wow, yeah. Pra concluirmos essa aula de hoje, vamos testar o seu listening com uma das músicas mais memoráveis do Queen. We Will Rock You. Buddy, you're a boy. Make a big noise. Playing in the street. Gonna be a big man someday. We will, we will rock you. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing We Will, We Will Rock You. We Will, We Will Rock You. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. Someday you got blood on your face, you big disgrace. Waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it now. We will, we will rock you. I paid my dues, time after time. I took my sentence, but committed no crime. Neste contexto, to pay your dues, significa... And bad mistakes, I paid for you. A razão dele estar se sentindo frustrado é porque ele tem tido feel ou a feel. Momentos para fazer coisas pessoais. To come through, significa... To come through, significa... To come through, significa... Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Comente o que você achou dessa aula, deixe seu like e até a próxima. Tamo together! Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as quatro habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso. Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página. Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram. Exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso, você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar. Construindo uma familiarização constante com o idioma. E principalmente, não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais. Mas fazendo você, de fato, desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real. Levando você a estudar, de fato, aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo. Conduzindo você a emergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer, sim, você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância. Mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender, de fato, a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, O meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e, principalmente, falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada, você vai pro campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume. Ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas pra você que está começando no inglês. Ele é tanto pra você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados, essa jornada é pra você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada, você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia. Sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.